O centro de referência em cidadania ao idoso está localizado na rua 21 de abril no bairro São Cristóvão em Pato Branco aonde era a antiga unidade de saúde e a antiga creche do bairro, num terreno de 944 metros quadrados Aqui o centro de referência e convivência ao idoso, voltado à terceira idade uma preocupação muito grande que o prefeito municipal tem com as pessoas da terceira idade aonde foi essa busca de trazer esse centro de referência à pessoa idosa para Pato Branco é um projeto belíssimo, aonde os idosos vão poder vir fazer atividades voltadas à idade deles e receber palestras, vai ter atividades artísticas, culturais, tudo voltado ao bem-estar do idoso vai ser colocado aqui para eles A previsão de entrega ainda este ano, a execução da obra é de 240 dias mas é preciso levar em consideração as condições climáticas Essa obra foi iniciada agora há uns 30 dias atrás eu acredito que até o final do ano nós vamos estar entregando a obra pronta para o município e para as pessoas que possam usar Os investimentos no espaço que realizará atendimentos específicos conforme as necessidades das pessoas idosas são do município com o apoio da deputada Leandre Dalponte Essa obra tem um valor de 1 milhão e 500 mil reais para o município de Pato Branco sendo que 500 mil é uma verba oriunda da deputada Leandre Dalponte que ela trouxe para o município onde é uma pessoa extremamente voltada a esse cuidado com os idosos na nossa cidade e dizer que Pato Branco é a cidade amiga do idoso e por isso nós buscamos diariamente o bom atendimento para essas pessoas da terceira idade Um espaço de acolhimento que ofertará atividades a idosos de vários bairros Essa obra tem a finalidade para atender os CRAS da região sul Então são 17 bairros que vão ser atendidos aqui juntamente com a rede de proteção ao idoso que vai ser concentrado todos os atendimentos aqui A obra está sendo executada conforme a necessidade do público que será atendido e exigência da Secretaria Municipal de Assistência Social